Fala. A chuva. Eu não fiz xixi na calça. Foi a chuva. Foi a chuva. Você não fez xixi no colchão, né? Não. Não? Então fala pra Josi. Josi, foi a chuva. Foi a chuva. Fala um beijo pro Floquinho. Um beijo pro Floquinho. E pro Diego. Manda beijo pro Diego. Tchau, Diego. E a Josi, você ama? Não, Josi. A Josi, não? A Josi e o Diego. Então faz um coração pros dois. Fala um coração. Coração. Falamos vocês. Boa noite. Boa noite.